Sejam bem-vindos, amigos que adoram gastronomia. Nós estamos no podcast Na Mesa com Dani. Eu sou a Dani Machado, criadora de conteúdo digital, colunista do Bom Gourmet da Gazeta do Povo. E hoje o nosso tema vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. A gente vai falar sobre premiações, premiações no geral. Premiações que acontecem pelo Brasil, pelo mundo. E eu estou com um convidado super especial. E também uma convidada maravilhosa que eu amo, que é a Red do Bom Gourmet da Gazeta do Povo, a Carol Olinda, que vai me ajudar também. Está com muita história hoje, né, Carol? A gente tem um prêmio aí, o Prêmio Bom Gourmet. Que é um dos prêmios mais importantes do Brasil também. Exatamente. E nós estamos com um convidado paulista. Estou amando conhecê-lo hoje, que é o Marcelo Fernandes. O Marcelo Fernandes, inclusive, ganhou como restauranter do ano passado, pelo Prazeres da Mesa. Esse ano agora, no dia 28, ele passa a faixa para alguém, né, Marcelo? Muita satisfação. Primeiro, que alegria, tá? Que prazer te conhecer. Eu amei. Muito obrigado pelo convite, estar nessa cidade aqui maravilhosa. Nossa, eu fiquei tão feliz que você pôde ter um tempinho para conversar com a gente. Por favor, primeiro, de verdade, obrigado pelo convite. Marcelo, se apresente um pouquinho, porque ele tem, gente, ele tem 16 casas que estão aí sob o seu comando. Na verdade, eu comecei na gastronomia por uma influência muito forte do meu avô materno, né, que ele tinha uma mercearia, tinha restaurante. E no domingo, né, família italiana, aquela realização de ter ali a boa mesa. E o vovô era extremamente exigente com a vovó e queria que a gente tivesse a melhor essência da gastronomia italiana. Então, a vovó tinha que fazer a própria pasta, a própria massa, tinha que ralar o queijo, o molho de tomate, aquela coisa toda bem tradicional. E isso foi, de alguma forma, me provocando. Infelizmente, em 1999, eu reencontrei com um grande amigo de escola, o Milad, né, que a gente montou juntos o Dom, né, que é o Alex Atala. Só o Dom foi o primeiro empreendimento gastronômico do Marcelo. Eu tive a sorte, justamente, de começar assim. A gente fala, né, já que o propósito é premiações, né, quando a gente começou o Dom em 1999, Vocês começaram já com essa ideia? Vamos ser o melhor restaurante do Brasil? O Alex é um talento, né, é genial. Realmente, ele tem uma vocação, é um profissional, realmente, que tá acima. E eu percebia isso, não só na época que a gente conviveu mais, mas na época da escola. Ele já era, realmente, fora da caixa, já tinha uma genialidade. Vocês estudaram juntos? Estudamos juntos. É uma escola de fleiras. As fleiras pôs a gente pra correr, porque o Alex já era genial. Eles faziam as melhores bagunças, né, e ele era, de fato... Mães e pais, não se preocupem com o seu filho bagunceiro. Hoje é o Alex Atala no futuro. O lanche da escola dele era legal? Na verdade, a dona Otávia, a mãe dele, caprichava. Mas o Alex sempre foi diferenciado. E aí a gente se reencontrou e eu tive a sorte de montar o Dom, com o propósito de a gente trazer um diferencial pra gastronomia paulistana, mas a gente queria impactar o Brasil. E o Alex era o único chefe, naquela ocasião, de raízes, nacional, né? Porque a gente só tinha chefes franceses, italianos, né? E realmente... Ele foi percursor em várias coisas. Foi, foi, foi. E o Dom, o começo foi muito difícil, porque a gente tinha um propósito e a gente queria chegar nesse propósito, que era oferecer uma gastronomia diferenciada com insumos brasileiros, mas com uma técnica apurada do Alex. E a gente foi conseguindo ir conquistando não só os críticos nacionais, os brasileiros, né? Que naquela época não era como hoje em dia, né? Que tudo tá muito dinâmico, muito... Todo mundo hoje é crítico, né? Todo mundo tem o seu celular, tem o seu momento. Os jornalistas de plantão ali já estão lá. Não gostei ou gostei. Então, a coisa ficou muito dinâmica pro bem e pro mal, né? Porque, às vezes, a crítica construtiva, que eu gosto muito, traz pra gente um diferencial pra gente melhorar o nosso negócio, pra gente expandir o nosso negócio. Você se incomoda quando você tem uma crítica que é pesada, que... Eu não me incomodo. Pelo contrário, eu acho que isso é benéfico, desde que ela tenha uma consistência e um propósito. Então, eu confesso pra você que, no grupo, a gente analisa com muita cautela as críticas construtivas negativas. As positivas a gente só comemora. Obrigado. É, a gente só comemora, porque tem bastante coisas boas. Olha, foi incrível. A gente tem um time que realmente analisa as críticas. E quando ela teve alguma coisa... Mas tem essa preocupação. A preocupação, claro. Todo, todo, desde a hamburgueria até o Kinochita, né? E como que um italiano foi parar, assim, no meio de um restaurante japonês, premiadíssimo, com estrela Michelin? Assim que eu tive... Eu tinha uma empresa de higiene, limpeza e descartável. E essa empresa, a gente teve um sinistro, onde a minha pólice cobria 50% do nosso produto, superinflamável, superinflamável, foi realmente um... Foi o sexto maior incêndio em São Paulo e consumiu todo o meu estoque. E eu tinha que retomar. Então, eu vendi a minha participação do dom e fui pra retomar. Mas esse ramo é um ramo fascinante, né? É impressionante. Você entra e não quer sair. Não quer sair. Não quer sair porque ele é desafiador. Ele é desgastante. Você não tem final de semana, você não tem feriado, você não tem noite, você não tem dia. As manutenções são constantes. A equipe, é treinamento intenso. Você tem que desenvolver o seu produtor. Você tem que ter um laço com o seu pequeno produtor. Você tem que receber essa matéria-prima. Você tem que transformar. Você tem que servir e receber, muitas vezes, um espaço menor de três horas. Então, é um dia-a-dia. Mas ele é fascinante. Porque, ao mesmo tempo, quando você encanta o seu cliente, quando ele sai com uma satisfação, quando ele sai feliz com o que você nutriu, ele te traz essa energia. E isso nos contamina. E isso é bom, porque eu quis voltar pro ramo. Depois que a gente recuperou esse sinistro, a gente montou a mercearia do francês. Que foi o primeiro. Não, o primeiro foi o Dom. Sim, depois. Depois a mercearia do francês. Depois eu voltei. Assim, queria trazer algo mais. Daí a gente montou o Kinochita. Esse começou do início. Tudo do zero. Tudo do zero. 16 anos atrás? Um pouco. É. 99, né? Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Mais. Há 23 anos atrás. O Kinochita, sim. Há 17 anos atrás, fui pro Japão. A gente fez uma imersão. Porque eu queria trazer de verdade a essência da gastronomia japonesa. Mas não tropicalizada ou americanizada. Você queria que fosse exatamente. Exatamente. Vocês também têm essa... Temos a mítica... Assim, pra mim, aí a gente pega um pouco a questão da premiação. A premiação acho que tem que ser um todo. A premiação não pode ser só na gastronomia. Ela tem que estar no ambiente. Ela tem que estar no acolhimento. Ela tem que estar nos detalhes. E isso que eu acho que a gente tem que valorizar dentro de um negócio. Porque o seu time tem que estar preparado pra receber o crítico ou todos os críticos que são todos os clientes. Então, em qualquer momento pode aparecer alguém. Em qualquer momento pode aparecer alguém. Existe aí uma forma de ética dos críticos, dos jornalistas. Que eles realmente não se identificam. Eles têm um critério de pedir e tirar a equipe da zona de conforto. E isso que eu acho que é importante. Porque, no fundo, no fundo, quando você atende com excelência e você está atento com o seu negócio. Você vai trazer essa experiência independente de quem esteja na mesa se nutrindo. Mas, Marcelo, a premiação você acha que pode ser pra qualquer tipo de restaurante? Ou existem restaurantes construídos para premiação? Ou um propósito? É muito boa, Dani. Eu acho que tem, sim. Pode ser, sim. Pode ser pra vários tipos de perfil de restaurante. Então, vocês mesmos aqui em Curitiba, vocês têm um critério muito bacana. É muito inclusivo, né? É, que vai desde do pequeno. Até eu estava com a Carola. Ela me falou de uma coisa super bacana. Que foi uma iniciativa incrível. Que eu acho legal você falar. Da categoria Erasto. Exatamente. Que a gente trouxe. É, o prêmio... Eu vejo, assim. O prêmio tem a capacidade de lançar a luz em questões. Mais do que só o... Lógico, é importante falar do melhor restaurante. Do melhor chefe. Mas o prêmio também é uma forma de você levantar questões. Esse ano, no Fifth Best, por exemplo. A gente teve a questão da sustentabilidade. A gente tem ano a ano sobre a melhor chefe mulher, né? Seja mundial ou da América Latina. Isso levanta questões. Nesse ano, por exemplo, aqui dentro do Prêmio Bom Gourmet, a gente teve a categoria Erasto. Porque a gente queria falar, conectar os chefes de cozinha, os chefes da nossa cidade, com o trabalho que é feito pela equipe de nutrição do Erasto Gettner, do Hospital Erasto Gettner. E aí vai ter um prêmio especial pra essa categoria. Tem essa categoria especial. Um prêmio especial. É muito bacana. A gente... Então, foi um longo trabalho que começou com um workshop lá atrás. E resultou com os chefes criando pratos que foram aí pra degustação, né? Parte da equipe do Erasto, do pessoal lá da equipe de nutrição. Com o nosso chefe, Celso Freire, que já foi premiado diversas vezes. Grande chefe. Querido. Saudades dele. Dentro do Prêmio Bom Gourmet, em outras premiações. E que surtiu efeito também nos restaurantes da cidade. Essa semana eu tava conversando com a dona de um restaurante aqui da cidade, que o chefe participou da premiação. E ela disse que, ah, a partir dessa premiação, a partir da categoria, eles repensaram toda a alimentação da equipe deles. Então, eles vão mudar a alimentação, o que é servido, o cardápio da equipe do restaurante. A partir dessa semantinha que a gente trouxe com a categoria Erasto Gatner. E assim, isso aí o prêmio vai para além. Que é premiação maior do que essa. Vai para além do troféu. É ótimo ser premiado, é ótimo o troféu. Mas aí eu acho que o prêmio começa a ganhar sentido. Quando ele consegue ir para além do troféu. Consegue mudar e movimentar as coisas. O que é bem colocado, mas o que acontece, às vezes você não conseguiu ser o premiado. Você se esforçou, se dedicou, você colocou a equipe, treinou, capacitou, foi buscar produtores especiais, insumos, trouxe louças, montou uns. E aquela ocasião você não conseguiu ganhar. Mas você não pode se desestimular. Você não pode ficar, poxa vida, caramba, essa premiação, ganhou de novo aquele ou ganhou o outro. A premiação é como um presente. Veja, estou merecendo ganhar um presente da minha esposa. Faz tempo que ela não me dá um presente. Mas eu estou merecendo. Mas também não posso brigar com ela. E caiu o recado. Eu não posso brigar com ela que ela não me deu o presente. Às vezes não teve o momento de ir lá, não conseguiu. Mas não é que eu não vou desistir, vou mudar o meu comportamento porque eu não ganhei o presente no dia dos namorados. Pelo contrário. Eu tenho que continuar me esforçando para que as coisas aconteçam. E motivar. Porque a premiação não é para o restauranteiro, não é para o chefe. É para o time, é para a equipe. É para o seu negócio. E como que ia ganhar, por exemplo, uma Estrela Michelin? Na hora que você recebe um prêmio que... Nós sabemos que é um prêmio que no Brasil só tem São Paulo e Rio. E é um prêmio europeu. É um prêmio muito grandioso. Grande chefe. A Estrela Michelin é desejada. Universalmente. A gente pode falar isso na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. E traz um status. Eu sou Michelin. Mas, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a gente tem premiações maravilhosas. A Veja, Prazeres da Mesa. Vocês aqui. Que também traz para a gente uma situação de realização. É que o Michelin, como tem uma tradição e vem de uma história de muitos anos... E isso foi um livrinho vermelho, ele é desejado. É que coloca o teu restaurante num roteiro que você não estaria, né? Um roteiro mundial. Um roteiro mundial. E essa premiação é uma premiação que tem que tomar muito cuidado. Porque você tem que ter uma dedicação. Muito pesado. Você fica... Não é que você fica refém. Você fica numa... Numa trip. Numa... Numa... Que, às vezes, isso pode perder. Você tem que atender muitos critérios para você conseguir. O resultado financeiro do seu negócio em busca dessa premiação. E a gente vai perguntar isso. É a busca pela premiação ou a premiação vem naturalmente? E como achar o equilíbrio disso, né? A gente tem um propósito, desde sempre, de formação. Mas de ter o melhor para os clientes. Então, quando a gente monta um restaurante, a gente está atento com o ambiente. A gente está atento com a sonorização, com a higiene. Os nossos banheiros são sonorizados, são climatizados. Por quê? Porque eu quero que o cliente se sinta à extensão da sala. É terrível você ir num banheiro e ele está mais quente ou mais frio. Ou não está sonorizado. Olha a delicadeza do cuidado, né? Não, tem que ter. Em todos os restaurantes são assim? Todos, todos. Até na hamburgueria. Na hamburgueria a gente tem um carinho incrível. Olha isso, que legal, gente. Claro que a gente tenta, né? É atoa que ele vai passar fácil esse ano. Eu tive algumas premiações, uma coisa maravilhosa. Fui considerado pela Veja como o melhor restauranter, pela Prazeres da Mesa. E a gente teve uma premiação que foi incrível. Foi quando o Michelin veio para o Brasil, eu tive dois restaurantes premiados. O Atmo e o Kinoshita. Nossa, isso é um... E felizmente o Dom também, né? Então, para mim foi assim... É uma honra muito grande e uma responsabilidade muito grande também, né? Muito, mas o maior ainda foi quando eu tive mudanças de chefe no Kinoshita. E continuou. E a gente manteve a estrela. É, isso é. Isso é um propósito para mim que é uma grande realização. O restaurante funciona... Porque a gestão do restaurante, com o time, com a equipe, onde as louças... Sensacional. O enxoval, os insumos, a apresentação, o time está imbuído para que isso aconteça. Muito legal. Isso tem que ser natural. Porque se for só um desejo de um restauranteiro ou de um chefe, não vai andar bem. E o propósito tem que ser, no geral, porque o seu fornecedor tem que estar com você também para trazer aqueles insumos que você qualificou, que você padronizou. E como envolver toda a equipe nisso? É uma cadeia. Toda essa cadeia. E tem que ser o seu DNA. Não adianta você ter um restaurante com uma característica diferente, onde você não tem, por exemplo, um enxoval, ou seja, o guardanapo com a medida certa, que realmente o seu cliente tenha o conforto dele. São muitos detalhes, né? São muitos detalhes. As louças, os talheres, a apresentação do prato, o som, a climatização. São tantos detalhes que não adianta você falar assim, ah, vamos pegar, por exemplo, o Trad, que é a nossa hamburgueria, e ganhar Estrela Michelin. Não é o propósito. Não vai. Não vai. Agora, eu posso pegar a forneria, que é a nossa pizzaria, e transformar ela no Bibi Gourmand. Bibi Gourmand. Então, você tem que ter o que nos dita. Está na expectativa de o ano que vem voltar e... Não, a gente torce para que... Vocês vão mudar alguma linha ou continuar? Não. A gente não pode transformar o nosso DNA para isso. Para isso. Porque você não tem a viabilidade financeira e você não tem o propósito com a sua equipe. Então, você pode começar a construir um histórico e capacitar o seu time, desde a sua cozinha, com a sua equipe, para isso. Mas não é o que me move e não é o que eu estou em busca. O meu maior desejo hoje é a gente, claro, ter... A premiação é maravilhosa. Traz para a gente um resultado incrível, tanto na frequência, como no status também. Mas, principalmente, traz fluxo, traz resultado. Financeiro, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que o dom, quando vocês começaram, foi um pouco difícil. Porque era um conceito novo, né? Um pouco não. Muito difícil. O cara colocava formiga na comida. Sim. Não, não. Mas isso foi depois. Isso foi depois. O Alex, no começo. Você sabe que eu fui lá em 99. Ah, é? Aham, eu fui, tinha acabado de abrir o restaurante. Exatamente. Faz muito tempo. Mas eu comi o Aligô. Não, o Aligô foi para frente. Não foi em 99? Em 99, não. Eu me lembro do Aligô. Tipo, falava, meu Deus, que coisa. O Aligô foi incrível. O Aligô foi em 2000. É. Porque o Aligô foi uma genialidade do Alex. A gente foi fazer uma visita no Michel Bryan, Lagioli. E o Alex viu aquilo e ele conseguiu transformar uma experiência aqui no Brasil. Nossa, eu me lembro daquilo chegando. Mas aquilo dá muito trabalho. Mas é muito com queijo Minas ele fazia. É isso aí. Ele fazia um brilho. Eu repliquei essa receita. Até hoje eu replico. É muito boa. Mas imagina isso. Isso é genial. Genial. Então, a gente conquistar isso, o dom, a gente já tinha esse propósito. Então, as louças já eram louças, assim, naquela época já eram noritake. Os talheres já eram importados. Imagina os guardanapos com ponto a jus. Era tudo já... Mas por quê? Porque a gente estava em busca. Nem existia ainda a premiação. Foi uma questão de um propósito estimulado por um desejo do Alex de trazer o melhor para os nossos clientes e uma viabilidade econômica para a gente ter um valor agregado para a gente corresponder o que nós estávamos colocando na gastronomia. Mas os prêmios, quando os prêmios vieram, e vieram muitos prêmios para o dom, eles ajudaram a movimentar, te deram um resultado financeiro também? Isso que eu queria te perguntar. Se eles conseguem ter essa reflexão. A gente teve a sorte. A gente abriu o dom e realmente não é que a gente abriu e a coisa aconteceu. Não, a gente teve que... Olha, o termo é nós ralamos. Quantas vezes eu dormi naquele sofá, quantas vezes os Alex não saíam... E ele já abriu como um restaurante mais de alta gastronomia, mais caro. A questão do mais caro e o mais barato, é assim, claro que um restaurante que vai trazer para você uma... Um restaurante que tem uma série de requisitos importantes, ele é um restaurante mais caro. Sim, preço mais elevado. Quando você começa a ter louças, talheres, gordanapo de pano, a lavanderia, hoje cada vez mais a gente está muito atento, não só por uma questão de sustentabilidade, mas por uma questão de custo também. Você com todos os seus restaurantes tem que abrir uma lavanderia, né? Você sabe que a gente até pensou nisso, mas é melhor a terceirizar, senão é mais uma coisa para a gente administrar. Aí não dá, né? Você administra outros restaurantes também ou somente os 16? É. Só os 16. Se não, ele não ia ter tempo de estar aqui conversando com a gente. A gente tem um time que é maravilhoso, uma equipe que é muito engajada, uma equipe que realmente eu tenho orgulho, que está cada vez mais evoluindo. Essa equipe vão se tornando novos líderes e se tornam sócios por conquista. E a gente tem... Eu tenho muitas propostas de consultorias em São Paulo e fora de São Paulo. E às vezes... Dá vontade. Dá vontade porque eu quero levar conhecimento, né? Eu quero levar para outros colegas, para outros empresários, para investidores. O nível de excelência que você tem é... Excelência, porque isso é bom para o Brasil. É invejável, né? Quando a gente leva o nível... Desejável, né? É bacana, porque daí todo mundo quer ter isso. Mas também, assim, eu fico muito atento com o bolso de cada investidor ou de cada pessoa. Hoje eu tive uma experiência incrível. Nós fomos almoçar junto num restaurante super gostoso, super modesto, com uma história maravilhosa e que está dentro do seu conceito, que é incrível. Então, isso é bacana. Isso que é a essência de um business, de um negócio. E sabe, Marcelo, que essa semana a gente teve a premiação do Fifth Best e eu e Carol ali ao vivo, conversando, chutando quem iam ficar. Ah, chutei errado a Casa do Porco. Caiu aí alguns números. Foi de sétimo para o décimo segundo. Isso. Você consegue avaliar um pouco com a gente, né? A gente continua nesse top 20, né? E, assim, o que vocês acham do Brasil agora? Esse ano foi, eu acho, um índice muito pequeno, né? Nós tivemos três restaurantes. Eu acho que o prêmio, em especial o Fifth Best, ele veio de uma evolução. Então, eu lembro muito bem, nosso primeiro grande prêmio, assim, internacional foi o Fifth Best. Ah, esse? Isso foi em 2005, 2006, né? Que nós entramos... Foi logo o quinquagésimo. Porque ele tem 23 anos, né? Em 99... A gente abriu em 1999. Foi o primeiro, nós fomos o quinquagésimo. Na hora que chegou isso, eu lembro... No Mundial ou na América Latina? No Mundial. Nossa. No Mundial, porque não tinha América Latina. Sim. Então, na hora que a gente... Nossa Senhora, aquilo foi, assim... Sabe, né? A gente já tinha tido o prêmio... Colocou, com certeza, o restaurant em outra posição, né? Da Veja, da Prazeres da Mesa, da Gula, do Guia Quatro Rodos... Foi o primeiro brasileiro a entrar no Top 50. Foi o primeiro brasileiro a entrar. Na verdade, foi o primeiro da América. Da América. Olha isso. Foi maravilhoso, gente. Foi uma coisa, assim, que é emocionante. A gente foi para um outro patamar que levou a gente para um outro significado, né? Então, foi, assim, um... Eu lembro que as coisas começaram a acontecer, convites maravilhosos para o Alex, não só fazer eventos internacionais, mas também ter outras participações com outros chefes. Isso foi levando a gente para um outro patamar. Isso é importante, mas é importante para a cidade, para a cidade e, né? Para a cidade de São Paulo, para o Brasil, né? Isso, colocar o Brasil na lista internacional. E esse que era o nosso propósito. Isso é muito importante. Isso que era o nosso propósito. O Alex tinha, de verdade, o objetivo de ter uma premiação que colocasse no radar o Brasil. Mas ele já era um cara que interagia também com chefes de fora, né? Ele era um cara que sempre teve uma boa aceitação, porque ele tem uma formação internacional e ele convivia, porque o Alex é muito culto, o Alex é muito preparado, o Alex fala 4, 5 de hoje. Se ele sentar aqui, ele... Isso que ele bagunçava na aula. Por isso eu estou falando que ele é genial, né? Mas mais do que ele ser genial, dentro de um propósito, tinha que ter essa dedicação, esse comprometimento e a resiliência. Porque, de repente, a gente não entraria, mas a gente entrou. E ele soube, realmente, não só potencializar essa oportunidade, como buscar e foi crescendo. E o Dom chegou muito perto de ser um dos primeiros. Só que isso vai consumindo. Vai. Gente, isso é uma energia que tem que ter uma resiliência. E é isso do equilíbrio, né? Até onde vai ali... E às vezes falar, não, porque abriu mão, não é que abriu mão. Esse ano foi a primeira vez que o Dom não esteve na lista, não foi? Então, assim, chega uma hora também, gente, que a gente tem que abrir oportunidade para outros, né? Então, eu acho que é legal essa renovação, né? Renovação, né? Acho que tem que vir, tem que estar as coisas acontecendo. E a gente, né, eu entendo, mas tudo bem, o Alex, o Dom já foi, né, deixa vir os próximos. Ele já tem o espaço dele. Já conquistou. E já fez esse... Outros, né, a gente fala do Dom, mas tem o Mani, tem outros, né, que já tiveram o seu momento e foi muito bem reconhecido. Vamos abrir oportunidade para outros. Porque aí, sim, a gente vai fortalecendo o Brasil, os outros cozinheiros. E eu vejo, assim, quando o Dom ganhou, hoje a gente está com a Casa do Porco. Vamos fazer um brinde aqui, aliás? Ah, viva! Viva! Saúde, obrigada! Na mesa com o Dani tem que ter um brinde no mínimo. Então, isso que eu falei, poxa vida, olha aqui. Então, hoje está lá, a Casa do Porco, em 12ª, África do Sul. África do Sul. Eu achei até que ia tomar um vinho regional, mas eu gostei desse, hein? Nossa, podia ter sido, hein? Mas a próxima vez que eu vier, eu queria tomar um vinho aqui. Vai ser, vai ser. Vamos valorizar, vamos valorizar, vamos trazer prêmio. A gente tem coisa boa mesmo. Vamos trazer prêmio, não só na gastronomia, mas em todos esses produtores que estão fazendo um bom trabalho. A gente tem uma categoria, foi uma categoria que a gente teve ano passado e esse ano a gente tem também, que é produtor local. Olha aí! A gente convida alguns chefes da cidade. a indicarem os produtores, de quem eles levam para as pessoas vizinhas. Gente, a gente tem que reconhecer, o Brasil hoje tem bons vinhos, azeite, queijos, café. É verdade. É, acho que a gente está indo numa evolução. Isso também são as premiações, né? Que a gente tem que ter relevância, que eu acho legal quando reconhece. Eu acho legal, Dani, a gente pegar esses pequenos produtores. ou os grandes produtores, mas que tenha essa essência de fazer o seu melhor, né? De trazer o melhor na mesa, não só dos restaurantes, mas dentro de casa. Principalmente, felizmente, pós-pandemia. Pós-pandemia. É um ensino isso, né? É um ensino. Eu acho que a gente tem que... É claro que as situações são muito complicadas, complexas. A gente tentar colocar o melhor produto, ou produto que tenha todo o seu rastreamento, toda a sua sustentabilidade na mesa do dia a dia com volume. Mas se a gente conseguir começar a movimentar com umas premiações, vai incentivando aquele pequeno produtor de fazer com muito mais e ser reconhecido. O que o produtor, aquele que está lá, o que ele pode ter de melhor em nutrir, mas ele ter esse reconhecimento. E o reconhecimento pode ser não só a premiação de ter ali, mas também um chefe, dos cozinheiros. Sim. Falar, puxa vida, que alegria. E a gente colocar ele aqui. De dar visibilidade. Traz aqui para fazer com você uma mesa aqui. Muito legal. E traz a essência. E traz o que o senhor está produzindo. Ah, estou produzindo lá. Tem tanta coisa bacana aqui. E a gente valorizar isso. Desculpa, Dani, mas acho que isso é tão bacana. Eu acho que, na verdade, fala justamente do que a gente estava comentando. Os prêmios estão focando em várias outras coisas. Não precisa mais você cozinhar bem. O restaurante é bonito. Cozinhar bem precisa. Não, mas não é só isso. É que precisa de mais. É que precisa de mais. Eu acho que a base tem que ser muito boa. E cozinhar é importante. Claro que é importante, mas envolve mais. Porque não adianta... Claro que tem cozinhantes que são excepcionais e transformam o produto maravilhosamente. Mas se o produto também não for bom... E daí você tem que olhar a cadeia toda. Então exige mais as premiações, que é um reflexo também da nossa sociedade. Exige mais. Exige que você tenha essa preocupação a mais. Para além da mesa ali, o prêmio do... Mas bom, parabéns. Bom, gostoso. Prêmio do Dom. Também foi esse olhar para os ingredientes brasileiros, para a nossa cozinha. O Alex não é só um vencedor na questão de cozinheiro, mas também de desenvolver produtores. Eu lembro lá atrás, a genialidade do Alex, quando ele... O palmito pupunha hoje é super... Mas lá atrás era uma coisa muito específica. E a coisa virou... Quando você vence, você não vence sozinho, né? Os ingredientes na Amazônia. O Alex foi... Eu lembro, nossa senhora, a gente batia, mas ninguém sabia o que era. Ele era muito pesquisador. E eu lembro que o Alex pegou e levou para a feira, para o Madri Fusion. A turma comeu aquilo e levou a gente para um outro. E o Brasil ficou no radar. Olha que legal. Então, são coisas que se a gente começa a pegar, a premiação é isso. E a gente tem que valorizar quem foi o condutor. Que para mim, foi o Alex que começou... Olha tantos e tantos outros que estão vindo aí e se renovando. Que eu acho que é importante essa renovação. A gente tem um colega, que é o Gaston, Gaston Acúrio, do Peru. Que ele fez um trabalho excepcional para o Peru. O Peru é conhecido no mundo inteiro, através da sua gastronomia. É verdade. Gente, ele começou e hoje... Eu tive algumas vezes, inclusive, algumas vezes o Fifty Best foi no Peru. O ano que vem vai ser no Rio de Janeiro, hein? Esse ano. 28 de novembro. Não, desculpa, esse ano. 28 de novembro. Já estou aqui ficando... Nossa Senhora. Eu já estou ansiosa. Eu fui da América Latina. Já estou com roupa para ir. Com a mala pronta, né? Com a mala pronta. Eu já estou combinando passeio lá. Já tem muitos passeios. Imagina que bacana isso, trazer uma premiação dessa para o Brasil. Como a gente já teve outras coisas bacanas. Foi disputadíssimo. Super, né? A gente teve... A Diage, ele tem uma competição que é muito bacana para a coquetelaria. Para os barmês. É muito legal. Que esse ano, sabe que foi uma curitibana? Que ganhou o brasileiro, a mulher. Vai ser aqui no Brasil também. Vai ser em São Paulo. São Paulo. Então, gente, olha que movimento bacana que está acontecendo. Isso que é bacana. Nós estamos... Eu estava comentando com a Carolzinha, né? Eu falei, Carol, como é que foi o Coldplay aqui? Ela falou, foi incrível. Roubamos menos pulseira do que o resto do Brasil. E para o mercado foi muito importante. Mas isso que é... Nossa cadeia foi muito importante. Movimenta, né? E movimentar, às vezes tem que ter... É, você imagina um prêmio dessa magnitude no Rio de Janeiro. O que que já está rolando? O que que já está acontecendo? O que vai trazer? Exatamente. O Latam, Fifty Best. Porque a gente está aqui falando Fifty Best. Essa é a premiação. Por isso que eu estou falando que é esse ano. A premiação para a América Latina. Mas nós perdemos aqui o foco. Então, o... Não, mas a gente está falando da premiação, né? O Gaston, o que ele fez para o Peru foi sensacional. E ele criou uma série, uma série de cozinheiros. Acho que essa visibilidade toda... Então, assim, quem que ganhou esse ano? Central. Preciso falar mais? Eu estive lá o ano passado. O restaurante é outro nível. E que é isso. Que é além da cozinha. É. Além da cozinha. E olha para o local. E olha para... Pode ser questionado. Eu conheço. São, faz um trabalho maravilhoso. Viveram numa crescente incrível. Incrível. Pode ser que a turma vai questionar. Puxa, mas esse restaurante... Isso é melhor do que o restaurante na França, na Itália. É complicado isso. Nova York. É duro. Porque a gente pega restaurantes que talvez... Pode ser que sejam até melhores. Pode ser. Mas não tem a história. Eu acho que foi muito temático esse ano. Ele olhou muito para a sustentabilidade. O que a pessoa está fazendo para o futuro. Enfim. Eu acho que esse ano... Ações da comunidade. Eu acho que esse ano... Tanto é que vários restaurantes da América Latina ali, de Lima, tinham três ou quatro restaurantes. Acho que três, né? O Gaston estava felicíssimo, né? Porque conseguiu desenvolver isso. E ele saiu, né? Porque senão ele fica ali no holofote. É. Ele tem que renovar. É, isso aí. E a renovação é de uma generosidade, mas ela tem que ser genuína. Sim. Porque não pode ter aquela coisa... Combinado. Não, não é combinado. Não pode ter aquele... Não é o ego, não é o... Ah, entendi. É, não pode ter um apelo. Um apelo. Então tem que passar o bastão com alegria e falar, agora você tem que dar continuidade. Sim. Tem que ser renovando. Não ficar velho. Ele não pode ficar velho, porque é bacana ficar velho também, né? Mas a minha clientela está renovando. Sim. Porque vem os filhos, daqui a pouco vem os netos. É tradicional. Então a gente tem que manter essa tradição, mas tem que ser um clássico, mas ele tem que estar atualizado. Legal. Nossa, a turma está olhando ali, eu não sei se a gente está falando demais. Eu não sei se é, gente. Esse eu vou falando aqui é o campeão do tempo. 55 minutos, gente. Eu sempre gosto de fazer 30 minutos, mas eu e o Marcelo, a gente... Será que o papo está bom aqui? Vamos encerrar aqui, a gente continua com o nosso vinho. Não, eu estou vendo que, coitado, ele está ali, mas eu estou... Desculpa, eu até olhei, mas eu não consegui ver, desculpa. Ô Dani, você estava falando de onde você comemorou o seu aniversário, esse ano? Eu comemorei, 78 anos. Onde que você comemorou o seu aniversário? No Ilha de França. Nossa, então eu vou contar. Agora conta a sua história, Marcelo. Eu tenho que terminar essa história. Eu tenho que fazer uma coisa com a minha amiga querida. Um beijo pra ela. Sim. Um beijo pra ela. Vai ter que ir, então. Ó, um beijo pra você, Márcia. Eu vou voltar e vou te prestigiar, sabe por quê? Por quê? Conta. Eu pedi a mão da minha esposa em casamento para os pais dela. no Ilha. Ai, demais. Então tem que voltar. E o Ilha está fazendo justamente esse movimento. Olha, mais um motivo, Márcia, de te prestigiar. Não, você vai. Da próxima vez tem que ir. Na próxima vez vamos aguardar o convite. Clássico se renovando. Não, já está convidado. Não, então tem que voltar. Quando que eu volto, então? Semana que vem a gente está lá. Semana que vem, não. Vamos deixar... A Márcia, inclusive, é minha próxima entrevistada aqui. Ah, é? Sim, a gente vai contar. Márcia, então já faz um convite aí pra eu voltar. Convidadíssima. Ai, contei. Deixa eu voltar. Já teve um spoiler. Spoiler. Deixa eu voltar começo de julho, vai, que daí meu menino virar. Combinado. Perfeito, combinado. Vamos montar essa história que tem aqui, trazer um produtor aqui pra gente bater um papo. Vamos. Pra ele falar a dificuldade dele. Vamos. Vamos fazer isso? Perfeito, combinadíssimo. Então agita aí que eu venho e trago minha mulher aqui também pra ela falar. Perfeito, a gente vai fazer um rolê em Curitiba. Aí vamos fazer o leite quente. Isso mesmo. Bom, Carol, eu acho que você tem que estar sempre aqui com a gente, que você sempre traz aí questionamentos ótimos. Eu e Marcelo não paramos de falar hoje. Desculpa, Carol. Foi assim, recorde. Vocês, por favor, escutem até o final. Vou começar postando essa parte. E dia 28 de agosto tem prêmio Bom Gomer. Dia 28 de agosto, espero o senhor aqui no prêmio Bom Gomer. Na festa do prêmio Bom Gomer. Ia ser muito legal. Ia ser muito legal. Se eu me pegar o prêmio, então, pra alguém. Vamos, vai, com certeza. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigado. Até o próximo, que já está no forno. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti